e hoje gente vamos mostrar aqui o final da feira aqui é o começo da feira da praça benedito para entrar dentro da fila grande certo essas aqui são as primeiras bancas que tem aqui pertinho aqui atrás da banca aqui é a rodoviária são são da munica aí você vê os bichinhos a banca de pelúcia lá você conhece bastante de 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 ursinho de pelúcia e fala mesmo as personagens eu quase não conheço quase nada beleza é olha pra vocês verem aqui ó quem gosta de dar um presente né dá um bichinho de pelúcia de presente aqui nessa banca tem o Mickey e a Minnie e tem um e bichar que tem um monte de personagem de boneco né é aqui então galera eu tô mostrando para vocês aqui um pedacinho da fila que eu quero mostrar aqui em volta aqui da rodoviária aparecida algumas possibilidades tem aqui embaixo aqui uma esposa a farmácia aqui ó a farmácia aqui a farmácia em frente aqui da fila aqui quase a frente aqui certo essa rua que você vai precisar lá no santa casa vai sentir de Guarativetá nessa rua aqui ó beleza santa casa é rodoviária e aqui a rodoviária é uma um prédio redondo beleza que é parecida aqui então aqui vai santa casa aqui nessa rua que você sempre a bosta tem a casa tem a loja sem tem a a magazine luiza tem a americana pra você ir mais pra frente você vai achar bastante loja aqui nessa rodovia aqui também beleza então tô falando pra você o que tem aqui é parecida e aqui pra cá também lá tem alguns hotéis também nessa parte que tem alguns hotéis ainda aí deve ter umas pousadas aqui do lado que eu mostro as pousadas aqui ó beleza é que você é fácil eu vou pra você só pegar aqui é parecida se você quiser hotel alto tempo usado aqui as pousadas baixinha beleza é principalmente de sobre de prédio muito alto tem medo olha aqui pra você ver aqui ó é a pousada irmã Dulce tem outra pousada aqui do lado aqui certo assim por diante aí vou e volta se saiu da pousada já tá na rodoviária se quiser vídeo ônus normal você pega essa rodoviária e já se hospeda aqui do lado aqui é lado da praça medito tudo pertinho para você ir na feira livre e da da basílica nacional dá pra você andar a pé tudo é plano aqui beleza e o que dizer para vocês também gente hoje tá um sol um sol maravilhoso beleza o movimento maior de aparecida não fica nessa região aqui não fica mais na feira livre né você entra na feira livre tá tá amarrotado pessoal hoje tá um calor um calor tá bom pra que é hoje esse calor de hoje Guilherme tá bom para que é tomar sorvete de edu é Guilherme se lambuzar tudo Guilherme fica tudo lambuzado o sorvete de todas as cores o arco-íris então o sorvete de arco-íris é verdade mas não tem preto ó o movimento hoje tá mais devagar né mas tem bastante gente aparecida certo gente e eu peço para vocês devem me ajudar aí gente para vocês sempre receber vídeos meus aí eu sou benedito aí na frente beleza você sempre recebemos nossos vídeos aí né Guilherme é você se inscreve no canal é de graça né Guilherme aí que o pessoal para que o pessoal deve fazer Guilherme tem que olhar embaixo tem um botão vermelho tá escrito foi uma letra vermelha inscreve-se né Guilherme aí ela toca na letrinha vermelha lá né vai para ser inscrito depois vai no sininho mais e dá o toque né Guilherme depois depois daquele like né é aquele like depois faz um comentário sobre o vídeo assistindo né Guilherme é ó gente aparecida espera você aqui é todos os domingos tá sendo sábado domingo se começa sexta-feira sexta-feirinho e até domingo até segunda-feira é uma festa aparecida muito gostoso de estar aqui aparecida né Guilherme é você gosta de aparecer né Guilherme é então a gente sempre tá dando aparecida eu tô tô aqui atrás da igreja é só benedito é montaram o a praça aqui em cima aqui eles estão preparando pro Natal certo gente eu ia gravar ontem de noite aqui na praça aqui mas só que choveu ontem de noite choveu em reaparecida gente choveu muitas benção choveu em aparecida e não deu para nós mostrar o vídeo é a chegada do Papai Noel aqui em aparecida do Norte beleza mas tô mostrando para vocês aqui ó onde o Papai Noel vai tá aqui para você fazer a gente tirar foto com ele beleza aí ó ó viu que eu vim é não deu para nós ir lá ontem de noite né mas tá aqui né Papai Noel vai sair depois durante o até o Natal vai estar o Papai Noel assentado aí para as crianças ir lá pegar uma balinha tirar uma foto do Papai Noel e também tem lá em Pinda a casa do Papai Noel ah lá em Pinda também tem em Pinda Manhagaba é uma casinha que tem o Papai Noel aí a gente pode então aqui também é Guilherme e também no shopping de Pindo Pati Pindo olha que bonito que ficou a praça de São Benedito lá em cima na Guilherme tá vendo a praça de São Benedito então a aqui também Guilherme vai ter também todos os final de semana vai ter o Papai Noel lá para as crianças tirar uma foto com o querido Papai Noel beleza Guilherme? Olha a estátua viva a estátua viva aqui tem mensagem na praça de São Benedito aqui em volta da praça de São Benedito sempre tem esse personagem Guilherme é estátua viva tem bastante nessa região que o pessoal fica aqui direto no salão posicionado aqui e tem um cara também que faz desenho também na hora você senta lá e ele faz o desenho a você ali ó ele faz as fotos desenho a pessoa na camisa Guilherme eu esqueci o nome Guilherme é judeu como que é é como é que é cara que cartula é isso que eu ia falar isso aí ó gente me ajuda a falar aí comente aí o nome certinho que o baiano tem dificuldade de certas palavras né Guilherme é o baiano é meio da galera da galera hahaha verdade então aí tá esse esse moço aí fazendo um desenho tá copiando o rapaz do lado aí beleza e a gente peça para vocês aí ó não esquecer da gente né Guilherme sempre quem não é inscrito ajuda a gente aí inscreva no canal toca o sininho e dá aquele like né Guilherme é aquele like maravilhoso que só você sabe dar e faça os seus comentários comentários Guilherme é comentários Miguelzinho dá um tchauzinho peda pessoalzinho dá tchau gente a gente tá terminando o vídeo então um beijo um abraço fui o Miguelzinho tá indo embora já gente vocês me desculpem que Miguel tá apressadinho hoje beleza mas eu vou subir até a próxima de cima hoje beleza então até o próximo vídeo se quiser tchau galera ó esse nosso vídeo aí ó inscreva-se tem mais vídeo meu aí tchau gente fui